E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô conseguindo nem abrir o olho aqui, galera, que sol é esse? Que avião é esse também, meu Deus do céu! É um pássaro, é um avião! Não, rapaziada, o negócio é o seguinte, cês já viram pelo título do vídeo aí, que deu muito ruim, tá ligado? Deu muito ruim, e eu tô preparando o vídeo pra postar pra vocês aqui. Nesse vídeo aqui de agora, eu quero falar pra vocês sobre o que foi que aconteceu com o Audi R8. Ele não tá aqui na garagem, cês tão vendo, né? E eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, ontem eu fui gravar a rua no dia 7 de setembro, porque, mano, tava um vucu-vucu na rua do caramba. Tinha bastante gente na rua, tinha bastante gente protestando, tinha bastante gente ali com esperança, nesse país nosso que é uma loucura. E eu saí pra gravar quando, de repente, aconteceu uma coisa, mano, eu fui parado pela polícia. E o vídeo disso tudo tá gravado, porém, eu tô editando ele, porque eu não quero mostrar o rosto de ninguém, e eu também quero preservar a imagem aí dos policiais, né? Eu não quero mostrar o rosto de ninguém. E esse processo é um negócio que demora, é um negócio que não se faz em meia hora, não se faz em 15 minutos. Então, eu vou explicar pra vocês aqui primeiro o que foi que aconteceu. Vamos dar uma volta pra rua, vamos sair aqui, vou explicar certinho o que que rolou. Estamos aqui na casa de gravação, não tô na casa da minha mãe. Aquela casa lá que eu mostrei pra vocês foi um presente pra minha mãe e pro meu pai. É uma casa que eu já tô dormindo lá com eles, tá? Mas a casa de gravação continua, porque eu acho muito legal essa parte da gente poder separar a casa de gravação com a casa da minha família. A parte mais bacana é que dá pra chamar agora mais pessoas pra vir participar aqui do canal, por ter uma liberdade maior. Não vai invadir minha privacidade, né? Não vai ser aquela parada assim que acaba sobrecarregando a mente. E tudo isso, galera, começou por causa de uma simples coisa. Por causa disso aqui. Por causa disso aqui, mano. E esse negocinho aqui, galera. Essa tampadinha de placa aqui, ó, porque eu uso muito no começo dos vídeos pra fazer isso daqui, né? No carro, ó. Só pra gente começar o vídeo aqui. Falando isso, tá meio torto esse negócio, hein? Eu sempre coloco pra gente começar o vídeo, sabe? E foi aquilo ali o motivo de ter acontecido tudo, sabe? Que triste. O R8 não tá aqui na garagem, mas eu vou explicar pra vocês o porquê, né? Tem umas bugigangas aqui em casa, tá ligado? Esse aqui, ó. Um macaco do Juninho Bad Boy. Tô pensando até em renovar sua bike aqui pra eu poder andar com ela, né? Já que o R8 não tá aqui, tá ligado? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa. Vou explicar pra vocês tintim por tintim. Já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal. Vamos ligar aqui. Nossa XJ, a XJ vive muito sempre com a gente. Sempre presente essa XJ, né, mano? Aí, ó. XJ, dona. Vamos pegar ela? Vamos dar um rolê? Eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Então, bora sair daqui de casa. Vocês vão entender o que que rolou. Como que um simples tampador de placa que a gente usa pra pegar e gravar nossos vídeos, né? Pra dar aquela facilitada na vida do nosso editor, né? Que o editor, mano, ele tem um trabalho muito grande pra conseguir ofuscar, né? É um trabalho bem ardido, rapaziada. Vocês lembram que no começo do canal, quando eu mesmo editava meus vídeos, Eu demorava semanas pra poder ofuscar qualquer coisa, sabe? E por isso que eu uso aquele tampador de placa ali no começo dos vídeos, né? E, mano, o que que aconteceu ontem, tá ligado? Aconteceu a seguinte coisa. Era, como eu disse, era feriado de 7 de setembro, né? E feriadão de 7 de setembro, já sai bastante pessoa pra rua, O pessoal já vai pra rua com força, né? Só que ontem não era um simples 7 de setembro comum. Era um 7 de setembro diferente. Mas, Mike, por que diferente? Porque, como vocês sabem, muita gente foi pra rua pra protestar. Muita gente foi pra rua pra ter esperança numa mudança no nosso país, né? Porque nosso país é uma loucura, né, mano? Muita corrupção, né? Muita coisa errada acontece no nosso país. Ó, bandeira aqui, ó, na rua aí, ó. Né? E eu saí pra filmar e tentar mostrar tudo, tá ligado? Porque na hora que eu saí, eu falei, mano, deve estar um furunço na rua. Porque eu tinha escutado um buzinaço, tinha escutado vários carros, Vinha um monte de carro com bandeira, né? E eu saí em busca de tentar ver alguma coisa do tipo, né, galera? Só que eu dei um grande vacilo. Eu comecei o vídeo explicando pra vocês o que que eu tava indo fazer. E nisso que eu fui explicar pra vocês o que que eu tava indo fazer, Eu acabei esquecendo de tirar o tampador de placa, né? Eu tampei a placa no começo do vídeo. Pra começar o vídeo, pra facilitar a vida do editor, né? Pra ele não ter que ficar lá fuscando, fuscando, fuscando. Isso demora muito, acaba até atrasando o vídeo, né? E, mano, eu esqueci, tá ligado? E saí pra rua com aquele tampa placa, mano. Na placa da frente, né? Não era a placa de trás. E, mano, quando eu fui ver, eu não encontrei o bolo louco do 7 de setebro. Eu não encontrei. O motivo de eu ter saído com o carro foi procurar isso e eu não achei, eu não consegui encontrar. Só que, uma viatura, né? Acabou me abordando. Foi da seguinte forma. Vocês vão ver no vídeo o que vai sair. Aí, eu tava andando, eu tava admirando que tinha bastante gente na rua, bastante gente com a camiseta do Brasil. O povo, assim, bem honrando a pátria mesmo, sabe? Aquela parada bem legal. E, quando eu ouvi, mano, tinha uma viatura atrás de mim, bem perto de mim, sabe? E ela tava com o giroplexo ligado. E eu pensei, pô, acho que não é nada demais, né? Porque tá atrás, não tá com a sirene ligada. E... E ela foi indo, foi indo. Eu falei, mas caramba, mano, será, velho? Será que essa viatura tá atrás de mim? Será que ela não tá? O que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo, sabe? E... E, mano, quando eu fui ver, a sirene tocou. Veio... Aquele barulho, né? Eu falei, é pra mim mesmo, né, mano? Porque ele tava bem atrás, né? A viatura tava bem atrás de mim. Falei, poxa, deve ser pra mim mesmo. Acho que eles querem que eu pare. E aí, eu parei, né, rapaziada? Não devo, não temo, parei, tá ligado? Parei, o carro, tudo certo, tá ligado? Parei o carro. E... Mano, no que eu parei o carro, tá ligado? Foi um negócio, assim, que eu me assustei, mano. Porque, tipo, eu tava no meio da... Da principal avenida da minha cidade, né? Num lugar super movimentado. Que eu vi que eles veem assim, mano, arma na mão e tal. Eu sei que é procedimento, né? Então, mas que assusta, assusta, né? Eu falei, vixe Maria, o que que eu fiz, né, rapaziada? E aí, mano, era o tampa-placa, tá ligado? Era o tampa-placa, mano. E, véi, falar pra vocês, mano, deu ruim na parada, mano. Deu ruim, deu ruim, tá ligado? E eu separei tudo pra pegar e mostrar pra vocês nesse vídeo que vai sair, né? O editor tá tirando lá os rostos, né? Que aparece, assim, e eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender tudo o que que aconteceu nesse vídeo aí que vai sair. Provavelmente o vídeo que vai sair hoje à tarde, né? Vamos ver se o editor vai conseguir a tempo, né? Qualquer coisa eu dou uma ajuda pra ele. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a edição a tempo pra gente mostrar pra vocês aí o que que foi que aconteceu. Infelizmente, deu ruim, né? E esse negócio do tampa-placa, mano, confesso pra vocês, eu já esqueci antes, tá ligado? Eu já esqueci antes de eu ter começado o vídeo e ter esquecido, véi, sabe? E não é por mal, né, rapaziada? Não é por mal, tá ligado? Se fosse pra fazer por mal, teria tampado as duas, né? Eu teria tampado a traseira, deixava, se fosse pra enganar, pra não levar a multa em radar ou coisa do tipo, A gente colocava na de trás, porque pelo menos aqui na minha cidade, os radars multa por trás. Eles não multa tirando foto de frente, né? Porque senão não pegaria moto se tirasse foto de frente. Não sei em outra cidade se pega de frente, tá ligado? Mas enfim, tava na placa da frente, porque o carro tava estacionado de ré na garagem. E eu esqueci, né? Foi um grande vacilo meu, eu já esqueci antes, confesso que eu já esqueci antes. Mas não foi de propósito, não foi pra querer adulterar nada, né? Eu apenas esqueci o tampador de placa lá que eu usei no começo do vídeo, tá ligado? Pelo que eu li um pouco a respeito, é bem diferente de adulterar a placa, né? Adulterar a placa pra quem realmente tá com maldade, tá com intenção ruim, né? Tipo assim, trocar uma letra, fazer um número 1 virar um 7. Ai meu Deus, mirei no moeiro. Fazer um número 1 virar um 7, coisa do tipo, isso aí sim. É até crime, parece, né mano? Pelo que eu vi. E... Mano, deu um rolo, velho. Deu um rolo. Eu acredito que só vocês vendo o vídeo mesmo, pra vocês acabarem entendendo aí o que que aconteceu. Então, faz o seguinte rapaziada, deixa a notificação aí, ativadinha, tá ligado? Deixa a notificação ativada, porque vai sair aí o vídeo aí mais tarde, provavelmente às 6 horas da tarde. Então, deixa ativado pra você não perder, pra vocês verem o jeito que foi, o que que aconteceu, né? Muita gente deve tá curiosa, porque, mano, na hora tinha muita gente lá, tá ligado? Acabou sendo, igual eu falei, na frente de uma das avenidas mais lotadas da minha cidade, né? E tinha um açaí, né? Foi na frente de um açaí, tá ligado? E... O bagulho foi doido, mano, o bagulho foi doido. Então, já deixa aí o sininho ativado, pra na hora que sair o vídeo vocês não perder, beleza? E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta com esse vídeo aí. Se Deus quiser, vai dar tempo pra gente publicar ele hoje ainda. Então, fica ligado, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Fui! E aí E aí